Ah, o que você já tá comendo aí, Dani? O que você já tá comendo? Aqui, gente, ó. Um bolinho, né? Por quê? Você não ganhou o bolo? Ô, Dani, o que você faz pra você ser tão mimada assim pelos meninos ali? Esse aqui, gente, é o bolo revelação. Bolo revelação, como assim? Ah, você não recebeu? Bolo revelação vai revelar o quê, ô, Dani? Bolo revelação? O que é bolo revelação? Vai revelar o quê? Os salários, vai revelar o humor da pessoa. Não, vai revelar... Vai revelar o peso na balança. Vai revelar outro peso. Outro peso? É, peso na... É, outro peso. Tô curioso pra saber isso. Agora, cadê o nosso café? É a hora do café, a Dani aparece com o bolo e esqueceu de trazer o cafezinho. E na faca, ô, traz o cafezinho pra nós aqui fazendo um favor, Calil? E, cara, meu pedaço de bolo não tem, né, Dani? É que entre comer e beber, eu prefiro comer. Entendi. Ó, hoje o Calil vai servir pra gente o cafezinho. Nossa, mas tá gostoso, hein? Eu tô vendo, você não para de comer, ó. Nossa. Não, eu vou comer agora a minha parte? Agora é engraçado. Depois não sobra. Não, às vezes a gente vai comer, a gente dá uma bocada, né, e guarda pra depois, pra não falar de boca cheia. A Dani não, ela comeu o bolo inteiro e continua falando. Eu tô feliz. Vou te falar, viu, Dani? Isso, é mulher, gente. Mulher, você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, brinda aqui. Vocês são mais competentes que a gente, um monte de coisa. Você não quer um bolinho? Você tá na dieta, né? Você quer o bolinho ou não? Se tiver sobrado, eu quero, né? Qual o seu nome? Hã? Qual o seu nome? Tá tudo bem. Qual o seu nome? Dalisson, pode me chamar de mineirinho. Ah, eu acho que não tá no topo do bolo esse nome. Hum! Ô, Dani, você tá fazendo muito mistério com esse negócio de bolo, revelação. Que história é essa que ele conta? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, eu achei que eu já tinha visto de tudo nessa vida de, meu Deus, com os meus quase 40 anos, tô no meu mês de aniversário. Mas essa, eu confesso que quando eu vi, eu falei, não, é possível isso. A gente sabe que tem o chá revelação, não tem? Quando a mãe tá grávida... Chá revelação, é, vai ver se é menino, se é menino e tal. Vai ver se é menino ou menina, aí joga aquele negócio azul ou rosa, ou até até... O povo inventa demais, né? Eu tô até um pouco meio de chá revelação hoje, com essa corzinha e tal. E aí, cada um inventa, né? O helicóptero, não sei o quê, o cachorro, a fumaça. Quem tem dinheiro usa helicóptero. Quer mais pobre, usa guarda-chuva. Isso, exatamente. Ah, mas não foi isso que teve no bolo? É um chá revelação, tem a ver com bebê, mas é um chá revelação, gente, pra saber quem é o pai da criança. Ai, meu Deus. Não, dá pra acreditar? Chá revelação pra ver quem é o pai e tem mais de um candidato? Três. Três candidatos. Ó, ó. Rapaz, ela tá em dúvida entre três, olha. E vocês aí falando... A danada gosta. Olha, vocês falando do coitado Neymar. Olha, gente. Tá vendo? Isso é uma coisa. Eu ia dizer, nunca critiquei, mas do Neymar isso eu não posso falar. Mas vamos ver então, Dani. Eu tô curioso pra saber quem é o pai. É o vídeo feito por uma confeiteira. Ah, tem os nomes aqui, gente. Que tá bombando na internet. No início, a boleira achou o pedido um pouco doido, mas, como ela mesmo disse, pagando bem que mal tem. Então ela foi lá, entregou o que foi pedido pela cliente. A disputa está entre Tiago, Lucas e o Pedro. Além do sexo, a cliente também já queria aproveitar o momento pra revelar quem era o pai da criança. Gente, mas ela tava em... Eu ainda tô pensando que ela tava em dúvida entre os três. Eu tô pensando se eu sou o Tiago, se eu sou o Lucas, se eu sou o Pedro. Meu Deus do céu. E conheço a sua mulher. Gente, imagina. Você acompanha lá tudo. O ultrassom paga as coisas. Ah, porque provavelmente tinha um. Será, Dani? Ela tem dúvida de que... Gente, se você faz um chá revelação... Não, mas será que tem alguém que já tá acompanhando, acha que é o pai e pode ser surpreendido? Acredito que os três, né? Meu, que danadinha. Será que os três foram convidados pra esse chá revelação? E aí, Dani? Vai sair ou não vai sair esse resultado? Será que sai? Ó, agora é o bolo, né? Tiago, Lucas e Pedro. E agora? Quem é o pai da criança. Atenção, Brasil. Que loucura, né? Fazer um bolo pra revelar quem é o pai da criança. E se a pessoa me paga, eu faço bolo até de revelação de traição. Não tem problema. Pagando bem que mal tem, né? Ó, ela explicando como fez o procedimento, ó. Essa criança estava em dúvida de quem era o pai do filho dela. Ou melhor, da filha. Porque como vocês viram aí, a parte de baixo tem uma camada de chantilly rosa. Porque já ia aproveitar pra revelar que era uma menina. E quando ela me falou, eu achei que era até brincadeira. Até bolo pra divórcio eu já fiz. Agora, pra revelação de quem é o pai da criança, foi a primeira vez. Mas, enfim. E criatividade, hein? E pelo que fiquei sabendo, um dos supostos pais não foi. Só foram os outros dois. Ela convidou? E disse que a festa estava rolando, parecendo uma festa de aniversário. Tinha salgados, doces, tinha música e o povo lá se divertindo. E o que revelaria quem era o pai era o balanço. Gente, eu faria um reality show disso daí. Olha lá, o balanço. E então chegou o momento da revelação. A cliente me encomendou um bolo pra revelar quem é o pai. Para tudo. Segura. Faz o seguinte, faz o seguinte. Quem vocês acham que é o pai? O Tiago, o Lucas ou o Pedro? Vamos pro outro assunto? Dá pra trocar pro final a gente revelar ou não? Eu não tô conseguindo. Não vai dar tempo? O que que foi, Dani? Quem é o cantor? Desculpa. O Fabiano. Quem é o cantor? Meu Deus do céu. Vamos lembrar o seguinte. Então, dois estavam pessoalmente no local. E um não foi. E um não quis ir, né? É, ele não deu. Ele torceu pra não ser nem ele, né? Deu pra ir. Agora é a hora, gente. Agora é a hora. Quem é o papai dessa criança que vai nascer? Ô, Dani, se fosse pra você apostar, você ia apostar em quem? No que não foi. No que não foi? Será, Dani? Por quê? Quem não deve, não teme, né? Quem não deve, não teme. Quem deve, sai correndo. E vamos lembrar que tem um dos três que tá louco pra ser pai. Ele tá torcendo pra que seja ele, né? Embora ele não deve ter achado muito legal de ter que disputar essa possibilidade com outros dois, né? Dani, por que você tá rindo? Você já sabe o resultado. Eu fico imaginando o povo lá, né? As futuras vós. Sou vó ou não sou vó? Sou tia ou não sou tia? Desculpa. Ô, gente, eu conseguia monetizar essa festa, hein? Eu cobrava ingresso. Ô, Dani, eu cobraria ingresso. Eu ia transmitir isso ao vivo pela internet, ia ser uma semana, todo mundo lá comendo, bebendo, ia soltando pistas, ia revelar no final. Olha. Agora é o seguinte, o nosso diretor falou que já tá no ponto, é hora de saber. Olha, o Ratinho. Faz música de suspense, música de suspense. Belos tempos do DNA do Ratinho, hein? Música de suspense. Revelação para o Brasil acompanhar. Ah, quem é o cantor, aliás, quem é o pai? A festa tava lá rolando, parecendo... Chegou a hora de revelar quem era realmente o pai. Quem? E pra surpresa, quem era o pai era o Lucas, o que não estava lá. Acertou, Dani! Parabéns, Lucas! Lucas, parabéns, Lucas! Pelo jeito, você era o que menos queria, porque não foi presencialmente ao local, não recebeu a notícia presencialmente, gente. Parabéns, Lucas! Foi pelas redes sociais. Parabéns, agora é só fazer o chá fralda. É isso aí. Sem dúvida, amado. Prepara o bolso, prepara a pensão, né? E vai cuidar desse menino que você fez, tá?